Aqui na minha mão tem um segredo que vai te fazer aprender em pouco tempo a falar italiano muito bem, de uma forma eficiente e divertida, com fluência e boa pronúncia. Parece inacreditável, não é? Eu sei. Mas eu vou te mostrar o que é. Italiano online é a primeira escola de italiano do Brasil exclusivamente online. Nossa metodologia original é baseada em aulas particulares online, ao vivo, que acontecem via Skype. Ou seja, você vai ter aula com os melhores professores no horário que você escolher, sem precisar sair de sua casa ou de seu escritório. E falando em professores, você também está guardando isto, Ana? Claro, Marco. É o nosso segredo. Além do Skype, nós utilizamos algumas ferramentas informáticas que facilitam enormemente a comunicação entre o aluno e o professor. O Google Drive nos dá a possibilidade de compartilhar nossa louça virtual, que podemos visualizar e modificar em tempo real durante as aulas. O professor propõe os exercícios e o aluno faz. É fácil! E mais, cada aluno tem uma conta pessoal para acessar nossa plataforma didática. Aqui estão disponíveis 24 horas ao dia exercícios, músicas, testes e tudo o que pode te conectar ao grande mundo da língua italiana. Nosso material didático é original e é pensado especialmente para alunos brasileiros e para se adequar perfeitamente às aulas online. É um manual para cada curso e este é o nosso verdadeiro ponto de força. Cada aluno o recebe gratuitamente em PDF durante a sua primeira aula. Nós queremos ser verdadeiros representantes da cultura italiana no Brasil. Itália é cultura. É história, ciência, literatura, política, sociedade. Abrimos um grande espaço durante nossas aulas para conversar de tudo isso sempre desde o primeiro momento em italiano. Você vai aprender muito, muito mais que gramática. Terá na sua mão a possibilidade de conhecer uma das culturas mais antigas e fascinantes do mundo inteiro. Procure no nosso site www.aulasitalianoonline.com.br a opção contato. Preencha este formulário com seu nome, sua identidade no Skype e seu e-mail. Aqui, você pode escolher até dois dias e horários para sua aula de apresentação. Se você quiser, pode nos deixar uma mensagem. A primeira aula é gratuita. E nela, eu e o Marco te explicaremos pessoalmente todos os detalhes do curso e o que Italiano Online tem para oferecer especialmente para você. As pessoas às vezes me perguntam o que precisa mesmo para aprender italiano com qualidade, de forma leve e um tempo razoável. Bom, quem ensina precisa ter competência, organização e uma grande vontade de transmitir seus conhecimentos. Para quem aprende, é muito importante ter curiosidade, organização e prazer em se abrir para novas perspectivas. De ambos os lados, a paixão pela língua italiana é essencial. É esta paixão que você vai encontrar junto com a gente. Não tem outro segredo. 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 Obrigado.